Música Ó, os carros passando lá embaixo São Paulo é assim, pessoal Se você não conhece São Paulo, é isso É isso aí, esse mapa é São Paulo Ah, mas não tem uma árvore? Tem, para cada 100 prédios tem duas árvores Tipo assim Vai encontrar, provavelmente a Eco não é como a Complexity Get this game over the line Config dealt with And now, just Rush and Oboe left Only Rush now In the 1v3 They're in the site But no one's on the bomb yet Rush trying to hold on Oh, he's got them all Rush, what a way to take it 16 He's got them all Passou o bomb, passou o bomb Passou o bomb 2 Passou o bomb 2 Passou o bomb 2 Passou o bomb 2 Passou o bomb 3 Passou o bomb 3 PORRA, esse jogo é muito ruim 35% do pombotes no sushi 99,999 Na moral, vocês querem ver, Fih, como é que você humilha o cara? Eu ouvi ele, eu ouvi alguma coisa caindo. Eu vou dar uma olhada. Ó, os senhores estão comprando manual para jovens estressados, mas muito inteligente. Aham, eu sei, né? É, eu fico louco, vou ser pai, autografado, os nove meses mais loucos da minha vida. Tem gente aí que já tá ripando. Pequeno manual antirracista, olha aí. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Meu Deus, velho, olha os livros que vocês estão comprando. Como as democracias morrem. Pilha, Alcalina, Duracell. Que livro é ele? Ah, isso é pilha mesmo. Olá, Gal, seis meses. Obrigado pelos seis meses, Arthur. Meu, muito obrigado pelos seis meses. Que isso? Hoje tem freak do QNS. Que isso, mano? Ainda foi HS, velho. X? X? Então, velho. Olha aí, Gaulê, sai fora aí, ó. Tô vendo aí, velho. Se infiltrando aí na torcida de gringo aí pra ficar mandando essa aí, né, velho? Porra, o cara tá lá, velho. Mas deveria ser o giletão, mano. Ah. Pela bezenha, velho. Pela bezenha. Deveria ser o giletão pra ficar ali casca de ovo. Não, não, não. Não, 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 não. O giletão não, pô. O giletão não, o giletão não. A minha cabeça nunca levou sol. Vai ficar aquele negócio branco. E a minha... A minha cara amarela. A minha cara morena. E a minha cabeça branca. De jeito nenhum. Ó, e já... De ter feito isso aqui, ó. Já tá ótimo, pô. Você só quer... Não quer que eu corte a minha cabeça, não, também? Se quiser eu corto a minha cabeça, então. Faço live sem cabeça, pô. Não, não, não vou, não vou. Tá ótimo, pô. Já foi difícil pra caramba. Não, 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 não. Troca kill matando o GB. Limert. Acaba conseguindo mais uma kill. Vira um corte... Olha o Rafael, mano. Mano, olha o Rafael, cara. Meu Deus, mano. Que isso? Ele consegue, mano, ele consegue ainda encaixar uma kill. Meu Deus, ele encaixa duas kill com essa merda, mano. Não, não. Pera aí. Ele meia ainda o mirinho, mano. Que isso? Dois que a outra. Não, não é possível, cara. Pera. Ah, ele não vai matar a outra. Ele não vai, né, mano? Ele não vai, né, mano? Opa. Meu Deus. Não, mano. Não, mano. Não. Eu desisto. Eu desisto. Bem, tocou. O Guerri com calça de filabrejo, né, velho? Aquela calça que não vai até o final ali, né? Ela deixa um espacinho ali pra... Pra, né? Pra não molhar a calça, né, velho? É God, essas calças aí é da moda, né, velho? Fazer essa parte de beleza. F, F, F. Luminosity Game 2015, hein? Tempo antigo, E-League. Pra gente ter sido campeão desse camp aí, mano. Se não fizesse aquela patifaria com nós, mano. Quando nós tínhamos acabado de ganhar o Major, nós íamos babando pra ganhar esse camp aí, velho. Esse foi o campo mais triste, mano. Ele queria ter ganho. A gente arrebentou os caras na faze de grupos. Ó o cordão. 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 Cord... Cord de bolota. Toma. Cord de bolota, né? Mão de empada. Pode... Uma hora vai tá 2x1, 3x2, né? Tá. É o placar do jogo. Você acha que o placar do jogo pode influenciar no resultado final em quem vai ser o campeão? Você acha que tem essa chance? Não. Acho que não tem nada a ver. O placar do jogo não vai influenciar quem vai ser o campeão, lindinho. Só vai... Não. O campeão vai ser o que ganhar, entendeu? A gente... Cara, vocês acham... Vocês acham que eu sou burro, né, velho? Vocês acham que eu e a Alex, a gente criou um gerador a rato. Então, tem uma roda um pouco grande na sala. Quando acaba a energia, o ratão... A gente coloca o ratão, coloca um naco de carne ali pro ratão ficar perseguindo. E aí o ratão fica lá girando a roda, o que gera energia suficiente pro PC funcionar, né? Tá parecido ou não? Tá parecido? Fica? Então... Então não tá. Gêmeos? Gêmeos. Mas ele deve ter um metro e noventa, né? Passa a piscina, já. Passa a piscina. Piscina demais. Piscina. Piscina, três. 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 É clutch, bro. Será? Tem um triplo, acho. Tem um triplo. Nossa. Tem um kit, irmão. Boa. Ai, velho. O clip sai pra mim, irmão. Você assiste alguma coisa, algum jogador, e aí você, né? Ah, mano, acabou a entrevista, velho. Ah, meu Deus, velho. Peraí, velho. Acabou, velho. Eu achei... Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Se tem mais. I'm gonna be feeling a little bit more pressure, as is Hunter, who's over by jungle. Mollies go in. Where is that bomb going? They've got 15 seconds here. Amanek still stands as he stands tall. He's paranoid about the apartments. They're running out of time. 10 seconds. It's all on Kenny S at this point. He needs to get that bomb planter. No, he's gone. Nico wide swinging onto Kenny. There's no time. He's got it. Straight through the box as KDM was planting. G2 take the round. Amanek. He was out. Você não quer não dar uma double dip no máximo que não? Isso faz. Vai ser chunguinho, vai ser. Vai ter Amanec. Vamos ver se vai ter uma cícola. Oh, amarei-me! G2 vai estar com as armas, mas esse vai ficar com a cícola, mas vai ficar com um pouco. Ele está a picar. I can't send him another bomb mechá. Eles pensam que ele fica muito chateado. Ele está a ser Mara e tudo, eu acho que ele ia até... O pessoal tenta me ensinar Eu não sei mesmo porque é que o pessoal Há uma vez Me tenta ensinar Mano não me digas que estava a dar a volta Mano não me digas que estava a dar a volta Mano impossível Vem cá Foram as armas que ficaram mais legais da última caixa Spray E aí chegamos, spray de P250 O Guerri já está ali Com o seu cabo alongado, andando Para um lado, para o outro, de número 4 Passando o arte, vai fazendo Tai Chi Chuan, meditando Vendo ali qual vai ser a melhor situação O que ele pode trazer Pedindo modificação Opa! Fogo Outro Outro Que loucura Vida é dura sem partura Só disputa não partura A essa altura não tem fuga Sente culpa, não se culpa Que cê surta e se encuta Só escuta e estuda Meu culto, espero que curta Desfruta da minha fuga Uma lua, vai mais uma Escuto de tudo um pouco E minha mente mistura Fissura, acham loucura Cê graças Tchau